Obrigado. As outras equipas estão-se a preparar também muito bem para destronar Angola e a nossa missão é prepararmos ainda melhor para fazer com que isso não aconteça. Portanto, estamos realmente muito empenhados para que a preparação seja o melhor possível no sentido de vencermos o campeonato no Senegal, que será a 15ª vitória, espero eu. Presidente, faz menção do caríssimo do antebol a nível de continente. Senegal, em cima daquelas equipas que também há alguma qualidade no antebol, está a organizar, estamos preparados para os jogos de bastidores? Sim, nunca se sabe quais são exatamente os jogos de bastidores, mas para quem anda nessas andanças há algum tempo, deve estar sempre preparado. Nós também estamos a fazer o nosso jogo de inteligência, mas o mais importante é que dentro do campo, as nossas atletas mostram que, para além do ponto de vista físico, técnico, atlético, mas também do ponto de vista mental e psicológico, possam estar preparadas, que é para ultrapassar quaisquer adversidades que eventualmente possam aparecer. Logísticamente, Presidente? Do ponto de vista logístico, está tudo preparado. Como disse, felizmente, desta vez, os apoios que recebemos, quer dos nossos patrocinadores, mas sobretudo, do principal apoio que vem do Estado, chegou a tempo, por isso não devemos, não temos qualquer constrangimento dentro desse ponto de vista logístico. Muito obrigado, obrigado. Patrocinadores Total Energia Catoca Zona Económica Especial Unitel BAE Pura A convertida Dona Económica Especial Dizem 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto